Marcelo do céu Filho de Alê, bebê Ai, que beleza Filho da puta Puta que pariu Abre o sorriso, bebê Ele quer que vai e não abre o sorriso Tá chegando Tá chegando É seis, vai Um, vai Um, dois, três, quatro Puta que pariu Não é tão rúdico É bom Se esse negócio aqui Descesse reto Assim Mas essa merda abrir Marcela, a gente morre Puta que pariu Agora já tá bom Tá bom já Já pode descer Tá bom já Manda um coraçãozinho Marcela Faz assim Ô, meu Deus do céu Ai, valeu Valeu Meu Deus do céu Valeu 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 Foi bom? Sim. Ou melhor, não é tão ruim. Não é tão ruim.